Veja nesta edição, emissão de nota fiscal é fundamental para a fiscalização e arrecadação de impostos. Comissão de juristas aprova a criminalização dos maus-tratos a animais. Câmara Municipal de Belém debate modernização do legislativo. Conheça as propriedades reais das plantas medicinais. Ordem dos Advogados do Brasil no Pará celebra 80 anos de caminhada. Arquidiocese de Belém se prepara para a festa do Corpus Christi. Acontece em Belém o 25º Festival Internacional de Música do Pará. E conheça um pouco da história das ruas de Belém. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 6 de junho, já está no ar. A emissão da nota fiscal facilita o trabalho de fiscalização e de arrecadação de impostos. O documento comprova a existência de um ato comercial e garante a eficiência administrativa na arrecadação estadual. Todos os dias as pessoas estabelecem algum tipo de relação de consumo. Seja almoçando em um restaurante, fazendo compras em um supermercado, enfim. Mas acabam esquecendo de algo muito importante, a nota fiscal. Alguns consumidores não sabem, mas exigir a nota fiscal é um direito do cidadão. E a emissão desta nota é um dever dos fornecedores de produtos. Ela garante que o tributo que você paga chegue efetivamente aos cofres públicos. Os serviços básicos para a população de educação, saúde, saneamento básico, enfim. A missão do Estado é cumprida com os recursos que vêm dos tributos. Todos os estabelecimentos devem emitir nota ou cupom fiscal. Se este direito for negado ao consumidor, o fornecedor do produto estará sonegando impostos. E este é um crime social. A sonegação também cria um ambiente de desigualdade em termos de competição entre as empresas. Por isso, ela é considerada um crime social. Por impedir a população de ver atendidas suas necessidades básicas. O cupom fiscal tem o mesmo valor da nota fiscal e é mais utilizado pelo comércio. Mas as pessoas precisam ficar atentas a documentos que são emitidos por estabelecimentos e não possuem valor fiscal. Inclusive, esta informação vem destacada logo acima do documento. Nesse sentido, o cidadão assume o papel importante de exigir a nota ou cupom fiscal. E se este direito for negado, ele pode se utilizar de alguns meios. Basicamente, a função da fiscalização é convidar o cidadão, convidar a população a se engajar nessa nova postura de exigir o documento fiscal, que na verdade a gente nem precisava exigir. O ideal é que seja uma coisa automática, normal, é natural. Na medida em que o comerciante quer receber o pagamento, o contribuinte tem direito ao documento fiscal. Além da fiscalização da Secretaria da Fazenda, a sociedade pode contar com o Observatório Social de Belém. Pode acompanhar também a aplicação dos gastos públicos. Ela pode fazê-lo acompanhando o programa de educação fiscal, ela pode procurar a Secretaria da Fazenda, a sociedade pode participar dos cursos de formação para disseminadores de educação fiscal e diversos atores que acompanham as contas públicas. A partir da próxima semana, os financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal terão mais cinco anos para serem quitados. A Caixa ampliou o prazo do crédito habitacional de 30 para 35 anos. Os empréstimos serão feitos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo que opera com o dinheiro da caderneta de poupança. A instituição também reduziu as taxas de juros para essas modalidades. Para imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação, as taxas caíram de 9 para 8,85% ao ano. O abuso ou maus tratos a animais domésticos ou silvestres nativos e exóticos é tratado como contravenção, como pena de três meses a um ano de prisão, mas multa. Mas no final do mês passado, a Comissão Especial de Juristas, encarregada de elaborar propostas para o novo Código Penal, aprovou a criminalização dos maus tratos e uma punição mais severa. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, se a proposta dos juristas for aprovada, a pessoa que praticar maus tratos contra animais poderá pegar de um a quatro anos de prisão. A pena poderá aumentar de um sexto a um terço caso haja mutilação ou lesão permanente no animal. Se houver morte, a pessoa que praticar maus tratos pode pegar até seis anos de prisão. O anteprojeto do Código Penal deverá passar por análise no Senado e na Câmara dos Deputados depois de junho. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E o Senado aprovou o projeto que torna mais rígida a legislação de combate aos crimes de lavagem de dinheiro com maiores punições que prevêem até alienação de bens. O texto segue agora para a sanção presidencial. Se for sancionado sem mudanças, a ocultação de valores passa a ser considerada crime, mesmo quando não estiver vinculado a outros delitos. A modernização do poder legislativo foi tema de uma discussão na Câmara Municipal de Belém. Técnicos do Senado Federal vieram à capital paraense mostrar como a tecnologia pode auxiliar no desempenho das funções legislativas. Participaram do encontro vereadores de 12 municípios paraenses. A modernização do legislativo municipal foi a principal discussão. A importância é fundamental. O nosso legislativo aqui não tem acompanhado esta modernização. Você ter acompanhamento tudo informatizado, poder verificar os processos, verificar as leis, até para a população também é importante e para nós vereadores, para melhorar o nosso trabalho. Então é fundamental. Hoje nós não vivemos mais sem a informática, sem um acesso à internet, a um acesso a ter toda essa situação dos projetos, das leis informatizadas. A proposta de modernização é apresentada por um programa do Congresso Nacional. Os técnicos acreditam que com este processo é possível fortalecer o legislativo através da informação, do conhecimento e da qualificação dos profissionais. O Interleges tem um programa justamente nesse sentido. São recursos do Banco Mundial, tratado com o Estado brasileiro, e que são utilizados para fornecer às câmaras legislativas essas tecnologias. Mas, sem dúvida nenhuma, é um processo que está contribuindo para o fortalecimento do poder público municipal no Brasil, e, especialmente, do parlamento do município. No Pará, são 153 municípios, mas sequer a Câmara Municipal de Belém é informatizada. Em todo o país, estima-se que 90% dos 5.557 municípios estão na mesma situação. Durante a discussão sobre a modernização do legislativo, os vereadores da Câmara Municipal de Belém decidiram aderir ao Interleges. O processo de informatização aqui da casa já inicia no segundo semestre deste ano. A primeira etapa será a instalação de computadores no plenário. Com o novo sistema, se espera também uma maior transparência nos trabalhos. Vai trazer mais transparência aos trabalhos de cada parlamentar da Câmara Municipal de Belém. Com a informatização, o cidadão tem como acessar, de uma forma mais rápida, as informações de como estão o andamento dos projetos de lei, quais as comissões que eles estão, as votações, quem votou, quem deu parecer favorável, quem deu parecer contrário. Então, leva a boa informação a toda a população do município e a toda a população de Belém. O governo deve finalizar uma proposta que vai refinanciar dívidas de agricultores nas regiões Norte e Nordeste que tenham contratado empréstimos de até R$ 100 mil até 2006. Cerca de 230 mil produtores poderão ser beneficiados pela nova linha de crédito. Existe um grande número de plantas medicinais em uso em todo o mundo. Elas são usadas desde tempos pré-históricos na medicina popular dos diversos povos. Entretanto, a planta in natura ou pré-processada, utilizada sem recomendação médica, tem os seus riscos. Por isso, é importante conhecer as reais propriedades dessas plantas. Segundo a Organização das Nações Unidas, das 250 mil plantas medicinais existentes no mundo, até hoje só se avaliou desse número 1% do potencial farmacêutico. Das 240 mil espécies de vegetais catalogados no planeta, 150 mil ocorrem nos trópicos, sendo 55 mil encontradas naturalmente no Brasil. Na Amazônia, se encontra boa parte das espécies de plantas medicinais. Um exemplo disso é a Embrapa, que coleta, propaga e cultiva cerca de 265 espécies, entre elas a erva balieira, fitoterápico encontrado nas farmácias com o nome Acheflam, única no país reconhecida cientificamente. Ela é um anti-inflamatório, é um fitoterápico que está no mercado, tem estudo científico, e hoje é um dos fitoterápicos mais comercializados no Brasil. A erva balieira, ela ocorre aqui na nossa região, mas a maior predominância é no sul e sudeste. O uso de plantas medicinais para curar e prevenir doenças é uma prática milenar, porém, existem alguns cuidados a serem tomados, já que a ciência ainda não reconheceu a veracidade de cura de muitas plantas. O maior exemplo, caso que a gente pode mostrar, é a babosa. A babosa é uma planta muito conhecida, muito comentada, e tem vários usos populares. Cientificamente, ainda não tem estudo com comprovação científica sobre os efeitos verdadeiros da babosa, embora, ultimamente, ela entrou na lista da Anvisa como uma das espécies a ser recomendada de uso tópico. Tem duas espécies de babosa. Aí o povo, vou usar babosa, aí eu vou dizer, qual das duas vai usar agora? Que uma tem uso medicinal e a outra tem uso via cosmético. Então, tem que ter esse cuidado. No conhecimento popular, a Ipeca serve como espectorante. A babosa, famosa nas áreas cosmética e medicinal. O hortelã, usado em xaropes. A pata de vaca, indicada para diabetes. Porém, existem três espécies dessa planta. A única considerada medicinal é a de flor branca e amarela. A região é propícia para o plantio de plantas medicinais. Tem várias espécies que você pode cultivar dentro de casa ou naquela varandazinha que chamam de sacada. Por exemplo, a erva cidreira, embora ela tenha um porte maior, mas ela pode ser cultivada. Vários tipos de hortelãs. Essa própria babosa, que é uma planta de porte pequeno, ela pode ser cultivada dentro de casa. Uma planta frutífera que veio da Índia e que chegou no Pará há pelo menos uns sete anos. E muito conhecida entre as pessoas por ser utilizada no combate de algumas doenças. O noni, inclusive, vem sendo comercializado em alguns supermercados com preço bem expressivo. Agora, essa planta, cientificamente falando, ela comprova eficácia? Infelizmente, o noni, nós não temos ainda uma comprovação científica do uso medicinal. Até porque, para ter uma comprovação científica, leva bastante tempo. Mas o que tem muito é a informação popular. E, logicamente, as informações populares são consideradas. Na verdade, o que nós sabemos sobre o noni é que esse fruto, ele é muito rico em minerais. Por exemplo, ele tem cálcio, tem potássio e assim por diante. Logicamente, se ele é rico em cálcio, esse cálcio deve ter algum benefício. Então, quando as pessoas usam o suco do noni com outro suco de outra fruta, como uva e abacaxi, isso dá bem, atrela esse benefício diretamente ao noni. Na verdade, são vários fatores. Mas a maior atribuição, realmente, que a gente tem, científico, é a presença de minerais nessa planta. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou, entre agosto de 2010 e julho de 2011, a menor taxa de desmatamento na Amazônia Legal, desde 1988, quando começou a ser feita a medição. O estudo indica que, em 2011, houve uma redução de 8% na taxa de desmatamento em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram obtidos a partir do mapeamento e da análise de 213 imagens capturadas por satélites e das atividades realizadas pelo projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal. Segundo o INPE, os números do projeto são mais precisos do que o do sistema de detecção de desmatamento em tempo real, que divulga informações mensalmente. E você acompanha ainda nesta edição, Ordem dos Advogados do Brasil no Pará celebra 80 anos de caminhada. A Arquidiocese de Belém se prepara para a Festa de Corpus Christi. Acontece em Belém o 25º Festival Internacional de Música do Pará. E conheça um pouco da história das ruas de Belém. Este ano, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Pará, celebra 80 anos de fundação. A OAB é uma instituição nacional que foi criada no governo Getúlio Vargas na década de 30 e hoje está presente em diversas lutas sociais. Mesmo sem ter sido instituída, as características da Ordem dos Advogados do Brasil já existiam desde a vinda da família real para o Brasil com a corte e a justiça real. Características presentes também na independência, para afirmar a soberania do Brasil. No ano de 1843, foi instituído, através de um decreto imperial, o Instituto dos Advogados do Brasil, do qual descenderia a OAB. O Instituto desempenhava diversas funções, defendia causas públicas, esteve presente na abolição da escravatura, na garantia do direito à liberdade e na instituição da república. Em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, surge a Ordem dos Advogados do Brasil. A nossa instituição, historicamente, conquistou essa posição que é reconhecida hoje na Constituição e na lei como uma entidade que não só fala em nome dos advogados, mas ela também plasma a vontade geral da sociedade. Para atender as demandas sociais, a Ordem dos Advogados do Brasil conta com quase 800 mil profissionais que passam por um exame rigoroso. O Supremo reconheceu que a Ordem tem a competência de fazer exames de proficiência, como o faz, para dizer se tal ou qual profissional está habilitado para entrar no mercado. E esse exame é o chamado exame de ordem, que tem ajudado muito a qualificar também o ensino jurídico, porque hoje há uma verdadeira competição entre as universidades para estarem bem ranqueadas entre as instituições que mais aprovam no nosso exame de ordem. A UAB é uma autarquia federal especial. Hoje a Ordem tem esse perfil, essa configuração, esse poder de plasmar a vontade geral da sociedade, do povo brasileiro em determinados momentos importantes da nossa história, como foi o impeachment de colo, como foi a luta pelas diretas, a luta pela anistia, a luta pelo retorno das garantias do habeas corpus, do restabelecimento do Estado Democrático de Direito. O Brasil deve colher uma safra total de milho recorde de 67,8 milhões de toneladas no período 2011-2012. No ciclo anterior, a produção foi de 57,4 milhões de toneladas. De acordo com a projeção divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, esse número representa um crescimento de 18,12%. A redução da taxa Selic para 8,5% ao ano, a menor de todos os tempos, traz algumas consequências importantes. Uma delas é quanto aos rendimentos dos investimentos em renda fixa, que inclui a caderneta de poupança, que teve suas regras alteradas há poucas semanas, justamente para permitir esta redução. O que a nova taxa Selic significa para quem possui investimentos conservadores? Como referencial da economia, ela afeta este tipo de investimento, que está cada vez mais rendendo menos, o que é natural. Desta forma, quem buscar ganhos mais expressivos vai ter que procurar alternativas mais arrojadas, com maiores possibilidades de ganhos e, consequentemente, com riscos também maiores. Para que o investidor não coloque suas economias onde não conhece e acabe perdendo dinheiro sem nem saber o porquê, o caminho mais certo é buscar informações com especialistas em investimentos e ler livros de planejamento financeiro. Não há outro caminho. Quanto à poupança, a nova Selic em pouco a afetará. Em uma conta simples, quem tem R$ 1.000 guardados terá rendimentos R$ 0,18 a menos por mês, ou seja, praticamente nada. Quem tem mais que isso possui grandes chances de estar no investimento errado. Não custa tentar conhecer outras alternativas. Até a semana que vem. A inflação oficial do Brasil desacelerou mais do que o esperado no mês passado e acumulou alta de menos de 5% em 12 meses. De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu 0,36 em março, após alta de 0,64 em abril. É o menor resultado para meses de maio desde 2007. Amanhã será celebrada a Festa do Corpo de Deus, mais conhecida como Corpus Christi. Em Belém, as cerimônias religiosas começam cedo. A repórter Patrícia Nascimento tem mais detalhes. Marcos, a TV Nazaré exibirá, a partir das 7 horas da manhã, uma programação especial sobre a tradição do tapete de serragem no município de Capanema, no nordeste do estado, e sobre o Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu em Belém em 1953. A partir das 8 horas da manhã, será presidida a missa pelo arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, na Praça Valdemar Henrique. Logo depois, segue a procissão de Corpus Christi até a Igreja das Mercês, onde acontecerá a adoração eucarística. O objetivo é promover a unidade e a fraternidade. A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Concertos, workshops e oficinas. É neste clima que está acontecendo o 25º Festival Internacional de Música do Pará. Considerado um dos maiores do país, ele está incluído no calendário cultural da cidade de Belém. Até o próximo dia 15, quando encerra o festival, serão cerca de 64 apresentações. Marcos Kahn está realizando o 25º Festival Internacional de Música do Pará. É o governo do estado, por meio da Fundação Carlos Gomes, que pretende durante uma semana exibir diversos espetáculos e shows musicais e também teatrais. Para falar melhor sobre esse assunto, eu converso com o Joel Costa, que é o diretor artístico do Festival. Diretor, quais as novidades para esse evento? Boa tarde, primeiramente. Obrigado pela TV Nazaré, dando essa cobertura ao 25º Festival Internacional. Nós temos, este ano, uma diversidade muito grande de apresentações no festival. Nós temos, por exemplo, as bandas do interior do estado, oriundas de diversas regiões, como a região do Salgado, Vigia, São Caetano, o Marajó, Ponta de Pedras. Temos também a participação de bandas da Transamazônica. Essas bandas se apresentarão aqui, em Belém. E, como falei para você, a diversidade de estilos e gêneros musicais é uma marca desse 25º Festival. O festival também tem o seu lado educacional. Sim, sem dúvida. A gente sempre fala que o resultado dessas apresentações é fruto de todo um... desses 25 anos, quando se começou lá atrás, quando se pensou no festival lá atrás, esses 25 anos é fruto desse trabalho todo que se fez educacional. Porque o objetivo de trazer, de realizar um evento como este, não é apenas proporcionar apresentações musicais, mas sim promover o intercâmbio com os nossos alunos, com os músicos convidados de outros países e de outros estados brasileiros. Portanto, esse festival tem um cunho educativo de formação para nossos alunos e também formação de novas plateias. Começando já no dia 8, com o Conselho de Abertura, no Teatro da Paz, aí temos Santo Alexandre, Sala Toribózio, Espaço São José Liberto, Arte Doce Hall e vários outros espaços, praças públicas de Berém. Eu acho que a população pode conferir essa programação no nosso hot site, que é www.fimupa.com.br. Eu acredito. Obrigado pelas informações. Só lembrando que o 25º Festival Internacional de Música do Pará é um evento aberto ao público. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Uma cidade construída sobre as águas, em meio a igarapés e áreas alagadas, se ergueu a cidade de Belém. Conheça nesta reportagem um pouco da história da nomeação das ruas e avenidas da capital paraense. Estrada de São José, de Bragança e Avenida Tito Franco. Falamos da 16 de novembro e Almirante Barroso. E a Rua do Norte? Hoje, Siqueira Mendes. Você sabia que esta é a primeira rua aberta em Belém? Fundada em 12 de janeiro de 1616, Santa Maria de Belém do Grão-Pará teve origem com a construção do Forte do Presépio. Pelo modelo de urbanização da época, a trajetória de crescimento da cidade se dá a partir das edificações religiosas. Estão na história do surgimento das ruas as igrejas do Carmo, a Catedral, que antes era dedicada à Nossa Senhora da Graça, a Igreja de São Joãozinho e a Igreja de Santo Alexandre. Antes, São Francisco Xavier. Períodos históricos, eles influenciam decisivamente para a nomeação de algumas ruas, do exemplo, em relação a isso. O bairro de Nazaré. Quer dizer, a partir da proclamação da República, você tem a construção de uma rua que antes era a rua que levava à Santa Casa de Misericórdia, que era a rua da Santa Casa, e depois passa pela Beneficiente. Hoje a gente chama de Generalíssimo Deodoro. Se você falar todo o nome, é Generalíssimo Deodoro da Fonseca, que é o primeiro presidente da República desse país. Se você segue pela hoje Avenida Nazaré, que antes era a Estrada de Nazaré, você tem algumas ruas paralelas a ela, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa e Benjamin Constant. Todas essas pessoas são ligadas com a proclamação da República. Então é um momento histórico que influencia na formação de um bairro inteiro. A ampliação da cidade do centro para a periferia acontece a partir de 1755, com o projeto executado pela Ordem de Mendonça Furtado, então governador da província do Grão-Pará e Maranhão. Você sabe onde é que ficava a rua 15 de agosto? Eu não sei. Não, não sei. Não. 15 de agosto? Não, fica pra lá, ficava pra lá. E você, sabe onde ficava a rua 15 de agosto? Aqui, onde hoje é a Avenida Presidente Vargas, a mudança alterou a referência ao dia da adesão do Pará à Independência da República para homenagear o ex-presidente do Brasil, que faleceu aos 72 anos, em 1954. A historiografia tem papel fundamental na documentação da memória de uma Belém que pouca gente conhece. Fotografar, ler e escrever informações para a posteridade faz parte do cotidiano de quem quer manter o registro do passado em tempo presente. A rua é memória, não é? Não só a rua nome, mas a rua espaço físico, ela guarda a memória nas construções, nas árvores, nos projetos urbanísticos. Alterar essa memória é alterar a história. Uma coisa está ligada à outra. Você pega as pessoas mais antigas, eu acho muito bacana isso, que as pessoas dizem, eu vou lá embaixo. As pessoas vão lá embaixo, que é a área do comércio. E se pensar, os mais antigos ainda falam Campina, que não existe no mapa urbano de Belém, a área do comércio, a área Campina. Então, como se faz isso? No meu entendimento, através do poder público. Deve haver um projeto de lei, acho que a sociedade clama por isso, um projeto de lei de preservação. E essa preservação é a preservação da história. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do site www.fundaçãonazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!